O prémio, são cinco prémios, é um presunto oferecido pelas viagens de Vila Real que eu deixo um grande abraço ao nosso amigo Agostinho. Aí vai para o presuntinho, o senhor tira um. É, tira um e até pode dizer o número. Vamos ver quem é que vai ganhar o presunto. 0678, 0678, vou confirmar se tem algum ou não. Não está assinado. Os números amanhã estão no nosso site, no Facebook. Vocês sabem que nem todos. Está no Repórter X Direto. Obrigado. 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 Obrigado.